Vamos sambar com Gera Samba, empurrando vai, ai, chega vai Sambando rebola agora vai, mexendo essa bundinha você tá demais Batendo palminhas levante a mão, Gera Samba swingando no teu coração Sambando rebola agora vai, vai, mexendo essa bundinha você tá demais Batendo palminhas levante a mão, Gera Samba já tá dentro do teu coração Você tá demais sambando, você tá demais quebrando Você tá demais sambando, você tá demais Agora treme, treme, treme a bundinha e vem pra cá Vem, 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 eu requebrado, eu tomo o soro, vem, não gera, vem sambar Vem, 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 agora treme, treme, treme a bundinha e vem pra cá Vem, 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 eu requebrado, eu tomo o soro, vem, não gera, vem sambar Vem, 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 você tá demais sambando, você tá demais quebrando Você tá demais sambando, você tá demais Sambando rebola agora vai, mexendo essa bundinha você tá demais Batendo palminhas levante a mão, Gera Samba swingando no teu coração Sambando rebola agora vai, 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 mexendo essa bundinha você tá demais Batendo palminhas levante a mão, Gera Samba já tá dentro do teu coração Você tá demais sambando, você tá demais quebrando Você tá demais sambando, você tá demais Agora treme, treme, treme a bundinha e vem pra cá Vem, 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 eu requebrado, eu tomo o soro, vem, não gera, vem sambar Vem, 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 agora treme, treme, treme a bundinha e vem pra cá Vem, 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 eu requebrado, eu tomo o soro, vem, não gera, vem sambar Vem, 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 vem Você tá demais sambando Você tá demais quebrando Você tá demais sambando Você tá demais Ô, domingo, samba, rebota Ei, isso era a samba Sambando, rebola, agora vai Mexendo essa bundinha você tá demais Batendo palminhas, levante a mão Que era samba, já tá dentro do teu coração Sambando, rebola, agora vai, vai, vai Mexendo essa bundinha você tá demais Batendo palminhas, levante a mão Que era samba, se um engano no teu coração Você tá demais sambando Você tá demais quebrando Você tá demais sambando Você tá demais Agora treme, treme, treme a bundinha e vem pra cá Vem, 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 vem Teu requebrado é tão gostoso Vem, não gera, vem sambar Vem, 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 vem Agora treme, treme, treme a bundinha e vem pra cá Vem, 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 vem Teu requebrado é tão gostoso Vem, não gera, vem sambar Vem, 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 vem Você tá demais Nossa senhora Olha, teve uma pessoa, Marinho Que eu vou falar pra você, hein Que não parou de dançar um segundo no estúdio O Santos, viu? Ele gosta Gosta, já dançou comigo gostosinho Todo mundo O Santos já dançou com você? Já dançou várias vezes E ele é bom pra dançar? Ele é ótimo Depois, então, quando você for Gosta, vou chamar ele pra dançar comigo Você gosta, Santos, você sabe Olha lá, não tô entendendo ele Você tá entendendo ele, Marinho? Você viu ele dançando e é embaixo? Não Como é? Como é? Só Vai no sapatinho, né? Sapatinho, ele samba Certo Olha só, respira, tome uma água Que eu vou só falar um pouquinho sobre vocês Olha isso, gente O grupo Gera Samba Formado por músicos experientes Que já vieram com a música Sempre com os objetivos de inovar A banda tem como peça-chave A novidade, viu, gente? Olha que maravilha Um show diferente a cada apresentação, tá? Que vai marcar a todos Principalmente Os nossos fãs, né, gente? É assim que eles gostam, né? Fão bem animado Essa é a fórmula Que o grupo Gera Samba encontrou Pra espalhar a sua música Pros quatro cantos do mundo, gente E hoje, depois de Quarenta anos de muitas lutas Atividade e resistência Atravessa a sua melhor fase Na produção musical É mais ou menos isso, Marinho? É Vamos fazer agora Dia primeiro de outubro Vamos gravar um DVD na praia O grupo Gera Samba faz um trabalho Muito legal Junto com o Bloco na Moral A gente recolhe Aqueles Aqueles Como é que diz? Aqueles materiais Que as pessoas jogam na praia A gente tira tudo É reciclável É reciclável A gente limpa a praia E depois a gente faz um show Pra galera na praia Tardezinha Uma delícia E agora a gente vai estar Dia primeiro gravando aí O nosso DVD Vai ser em Salvador Oh, meu Deus Vamos sofrer um pouquinho Naquelas praias Oh, coisa difícil Apresenta as meninas, por favor Nani Melo Nani? Oi, Nani Nani Melo Camila Oi, Mila Nani Camila Olha isso Coisa boa Isso E me fala um pouquinho E os projetos agora Como que tá o Gera Samba? Então, Gera Samba Graças a Deus a gente Nós gravamos um clipe O último clipe da gente é É Verão Salvador Entra na roda O nome do clipe É um clipe bem bacana Eu mandei até pra vocês É um clipe que foi gravado No Farol da Barra Que delícia Dia 22 agora A gente tem também Esse aí Vai lá Delícia Esse é o clipe mais novo Olha que delícia Olha que praia Olha que sol Olha que lindo Olha a imagem E olha o sonho Aí eu não aguento Essa é a Tina Oliveira Dança demais É todo mundo Todo mundo É uma partida Aumenta o som, Didi Acontece com a energia Tem as pedras É o Santos que tá ali naquele clipe? É o Santos que tá ali atrás? É o Santos dançando Você viu ele lá? Ele foi com a gente Ah, entendi Meninas, o Mick tá do lado de vocês aí, viu? Me fala vocês também Quanto tempo já tá no grupo? Já vai fazer um ano Que a gente tá junto com o Marinho também Um ano Fazendo com a gente Os trabalhos Bem bacana Faz mais a parte aqui Ou tá viajando também? Viajo, todo mundo Todo mundo Dia 22 A gente tem um evento também No Pelourinho Em Salvador Ah, que delícia É, dia 22 Manda um cravinho pra mim Da próxima vez Quando vier Você gosta do cravinho? É claro Delícia aquilo, né? Olha lá Eu gosto Não pode tomar muito Não, não é rei Mas lá no Pelô pode Senão a gente tem amnésia A amnésia é total Lá no Pelô Quem vai no Pelô Não toma cravinho Não tá no Pelô Dia 22 a gente vai ter um evento lá Bem bacana Tributo a Marilda Campos Foi uma das donas do Gera Samba Veio a falecer Pessoa maravilhosa Então a gente vai fazer um evento lá Tributo a ela Bem bacana Que delícia Eu tenho uma amiga lá Cantora também A Lari Marques Larissa lá de Salvador também Ela não requebra direto com vocês Meninas, e vocês? Qual que é o treino? Vocês treinam muito? Sim, a gente treina e dança bastante Se não, não consegue A resistência vai pra lá na baixa Porque é muito puxado, né? Alimentação leve, suave Como que é Isso, é mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Mas queima tudo dançando também, né? Queima, queima bastante dançando Depois eu vou dar o trabalho pra vocês De fazer um passinho com o Santos Sem o Marinho O Marinho só... Ele vai Ele vai Eu vou botar ele pra fazer Ele sabe O movimento Aquele que vai embaixo Mexendo o quadril Você vai embaixo Sobe Dois por lá Dois por lá Ele gosta Acabei de falar de fibromialgia De dor no corpo todo Vamos pegar uma coisa Mas é, Marinho Mas você vê Eu tô com 46 anos E eu tô quebrando desse jeito É baiano, né? É, então ele aguenta Rapaz, ele aguenta Ele já dançou com a gente Ele aguenta descer Agora subir É que é difícil Fazer assim, então Meninas, vocês duas Podem, por favor, então Fazer um passinho com o Santos Fica aqui, Marinho Isso, agora ele consegue O Didi vai colocar O Santos, ele quer Pode dizer, meninas Vai dançar Aí você vai analisar, Marinho Eu quero que você analise O Santos dançando Eu vou avaliar, Nani Eu vou avaliar Pra ver se ele consegue Tá aí o Marinho de vocês O Santinho de vocês É, se ele consegue acompanhar Aumenta o som O Didi Vai dançar com as meninas Vai, Santos Vocês sabem Aí, ó Olha que coisa gostosa Vai, vai, veja Beijo ordinário É samba, é samba Viu, Santos? Que não é difícil? Aí, treme, treme Treme, treme Treme, treme Treme, isso Isso, Santos Viu? É, a trevidinha aí Não foi delas muito boas, não Mas, meninas, nota Microfone aí Anota Dez Seis 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 A ruizinha deu dez Você deu dez pra amizade Dez, porque não dança, então Ele dança Eu dou Eu dou Eu dou o nove pro Santos Porque Pra vir aqui dançar Ao vivo Tem que ter coragem Mas é trabalho de televisão, meu Essa é a vida inteira A vida inteira na televisão Mas pagar o mico É complicado Mas ele não pagou mico, não A menina deu dez Ele dançou muito bem Mas eu tô dizendo Um medo de pagar o mico Então Não, Maia, ele falou Que garante na dança Eu vou dizer a você Ele dança, ele dança bem Não se preocupa não, Marinho Vai deixar Eu santo gosta de dançar Marinho, por favor, quanto tempo de trabalho que você tem em você? Eu E quantas formações já tiveram o grupo? O Gera Samba já passou por seis formações Seis formações Tá? Eu tenho trabalhando na música Eu comecei com 12 anos Tô com 46 Nós estamos falando aí de 34 anos, né? Então, 34 anos fazendo exatamente isso Já viajou o Brasil, Japão, Canadá, Estados Unidos Fora, qual o país que você achou que foi o mais receptivo pra vocês? Ah, o Estados Unidos Lá tem uma comunidade brasileira Brasileira, tem Que é muito gostosa E assim Sete de Nova York, né? É, é legal porque a gente tocou em Nova York Que os gringos, eles vão na vibe junto Eles não aguentam ver a gente dançando Porque eles ficam loucos Mas quem consegue ouvir ficar parado? Não dá E aquela energia Então, assim Os Estados Unidos, a gente fez cinco shows lá E assim, todos os cinco foram maravilhosos E esse ano, o que que tá programado agora? Esse ano, a gente tá com um evento pra fazer em Portugal O pessoal tá no trâmite de fechamento É legal porque começam agora alguns eventos lá Então, o pessoal tá entrando em contato pra gente fazer A gente fez em Inglaterra também Ano passado, foi bem bacana E o carnaval, hein? Carnaval é indiscutível Não para, gente Tem um bloco na moral Que é o bloco que a gente sai Todo carnaval A gente sai com um bloco na moral Puxando esse bloco É um bloco bem tradicional Um bloco que vem de samba de roda Aquela coisa gostosa E vai gente de todas as idades dançando Aí pra você Ô, minha neguinha Você tá tão bonitinha Quebra! Samba! Quebra! É gostoso demais O swing do cavaquinho E ela aí dançando E a gente dançando todo mundo junto O bloco na moral tá de parabéns Com esse tipo de musicalidade Que eles trazem no carnaval E quando vai sair o clipe? O clipe A gente, agora Dia 1º de outubro A gente vai estar gravando O DVD O clipe pra poder fazer Da música nova Maravilhoso Rede social Como nós encontramos Pra contratar Pros contratantes do Brasil aí É Arroba Esse ali? É Arroba Grupo Gera Samba É É esse mesmo Deixa eu ver É É Arroba Grupo Grupo Gera Samba Anderline É Grupo Oficial Gera Samba Isso mesmo Maravilhoso Vamos fazer assim Eu vou pro intervalo Mas vocês vão Cantar mais uma música E depois vocês voltam Também finalizar o programa Combinado? Eu vou adorar O palco é de vocês então Vambora Vamos Todo mundo agora? Alô novinha Alô maninha Que delícia Gera Samba Novinha Sada que Maril Fé sangue Fez pra tu Que gosta de sentar E de mexer o bubu O que é isso? Todo mundo vai É Vai revolu E vem sentando Copo de réde na mão Ela chega a chacoalhar Vai revolu E vem sentando Copo de réde na mão Ela chega a chacoalhar O Sandrinho fez o beat Ela tá dançando Maril Fessan Fez o som e ela se acabou Moleque de favela Ela chega sentando E no bailão de favela É nós que dá a mão Quero ouvir E no bailão de favela A criança daqui Maril Fessan Que gosta de sentar E de mexer o bubu O que é isso? Vai revolu E vem sentando E vem sentando Copo de réde na mão Ela chega a chacoalhar Vai revolu E vem sentando Copo de réde na mão Ela chega a chacoalhar O Sandrinho fez o beat Ela tá dançando Maril Fessan Fez o som e ela se acabou Moleque de favela Ela chega sentando E no bailão de favela É nós que dá E no bailão de favela O que é isso? Tchau, tchau.